16ª Parada do Orgulho LGBT Eu, Chihá, já estou aqui dentro, atrás do palco Vou entrevistar então o coordenador do evento, Matheus Werley, tudo bem? Tudo, Chória Dessa vez eu não errei o nome Sim, meu nome é meio complicado mesmo Muito bem, gente, eu estava perguntando para o Matheus Qual é a expectativa dele para essa parada, para essa 16ª Parada do Orgulho LGBT Que está acontecendo aqui em BH, nesse dia 29 de setembro São das melhores, já temos um público muito bom E a chuva veio de manhã, assustou a gente um pouco Mas depois parou e foi até melhor Porque refrescou um pouquinho, aquele calor terrível Então as pessoas estão chegando e já está todo mundo muito animado Com certeza será muito bom o evento Bom, Matheus, nós de casa, aqui assistindo a apresentação, a entrevista de hoje Nós da produção também ficamos um pouco abalados com o tema do evento Estado laico, sua religião não é a nossa lei Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente O porquê do tema Bom, a gente escolheu esse tema porque nos últimos tempos, nos últimos anos A gente vê um aumento do fundamentalismo religioso Principalmente evangélicos e católicos no Congresso Nacional Então a gente viu que era o momento de levar essa discussão para um nível mais elevado Nós temos deputados, companheiros no Legislativo Mas a gente vê que somente eles não conseguem vencer esses fundamentalistas religiosos Está pouco, né? Preciso de mais ajuda Isso A gente viu que tivemos o kit de antinomofobia retirado ano passado E até hoje não tivemos outro substituto Surdo Propagandas de prevenção para jovens gays e travestis foram retiradas do ar também Por pressão evangélica Então a gente vê que essa discussão tem que ser levada para as ruas, para toda a população Porque a gente vê que os negros, mulheres, LGBTs são realmente tratados como pessoas Cidadãos de segunda categoria, né? Que é uma pena Eu estava reparando que é tanta vitória que a gente teve lá do início do ano até agora, né? Com certeza Por outro lado, a gente tem que deixar uma coisa bem clara Que a luta para um Estado laico não significa que queremos um Estado antirreligioso ou ateu É um Estado onde as normas, as políticas públicas, as leis são criadas, fundamentadas Não em um princípio moral cristão ou de qualquer outra religião Mas fundamentados na ética e nos direitos humanos universais Então, assim, a gente não luta contra a liberdade religiosa Pelo contrário, a gente quer que isso se expanda Não para que uma religião tenha, no Estado teocrático, uma religião tenha mais poder do que outras, né? A gente quer que todas as religiões tenham, sejam respeitadas e valorizadas da forma que merecem Mas que respeitem também o direito de todos nós, né? Muito bem, bom, daqui a pouco, no decorrer da entrevista Eu vou estar falando para vocês direitinho o site do Celos E eu fiquei sabendo que todas as segundas-feiras é postado lá no site, no blog, sobre esse assunto, não é? Sim, a gente fez uma campanha, já encerrou Mas são sete textos sobre Estado laico que a gente vai esmiuçando o tema relacionado com outros temas, né? A gente chamou pessoas especialistas no assunto, pessoas de universidades, de movimentos sociais Pessoas gabaritadas para falar sobre o assunto Focando em temas específicos, como casamento, família, religião E tudo, questões muito importantes Muito bem, então eu falei com o coordenador Marcos Werley, certo? Matheus Werley Aqui, fazendo a coordenação, então, desse evento maravilhoso Muito obrigado Quero dizer para você que a TV Grande Minas, com a rádio A atividade, vamos estar com vocês, tá? Se precisar de qualquer ajuda lá para fazer divulgação, nós estamos aí, tá? Com certeza, a gente reconhece a importância da imprensa Sempre acompanhando, porque leva a nossa voz para mais espaços, né? Isso é muito importante, muito obrigado pela presença de vocês Estamos na luta juntos 16ª Parada do Orgulho LGBT Você só vê aqui, na TV Grande Minas